Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós vermos algumas novas faces que chegarão ao FIFA 20 Com uma nova atualização que a EA Sports vai lançar-se Eles lançarão sim uma atualização para o PC e para os consoles também Obviamente sairá antes para os computadores, antes para o PC e depois para a galera do console E recebemos muitas faces interessantíssimas de novos escaneamentos E eu vou mostrar alguns que eu pude colher para vocês É claro que eu ainda não joguei, eu ainda não testei porque eu jogo no Playstation 4 Mas assim que eu tiver acesso vamos ver realmente de fato o que mudou junto a essa atualização Mas hoje eu trago para vocês alguns usos e escaneamentos de jogadores muito importantes Que foram feitos, que eu consegui colher né pessoal, foram mais de 30 Então eu vou mostrar para vocês hoje aqui essas faces que ficaram sensacionais na minha opinião Pelo menos a maioria delas ficaram bem legais Então já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal, vídeos diários aqui para vocês Vocês sempre estão curtindo para caramba Então vamos lá mano, vocês já estão aí com a face e com as faces no caso né A primeira é do Mahrez, Argelino, mano a face ficou sensacional, ficou bem legal É claro que não muda muitas coisas, alguns são novos escaneamentos, outros são pequenas alterações Essa do Marcelo por exemplo, dá para ver que é uma nova face Que não tem nada a ver com a face anterior e que estava no game né pessoal Então é uma nova face do Marcelo Essa outra também do Vinícius Júnior, eu acho que a face é bem parecida Parece que melhorou poucas coisas, porém o visual do cabelo é diferente Tá bem bacana né pessoal, tá bem legal Essa do Courtois também eu não me recordo muito bem como é que era a face anterior Mas parece estar bem parecida né pessoal As faces do Real Madrid parece que eles fizeram, deram grande atenção e fizeram bons escaneamentos Lá o Taro Martínez também com uma face sensacional Ficou bem parecido mesmo, principalmente esse corte, esse visual de cabelo Ficou bem interessante Essa também aí do jogador do Lyon, achei que ficou legal, interessante Eu não me lembro o nome de alguns ok pessoal, não vou me lembrar o nome de todos Porque eu colhi as imagens e não tinha o nome deles beleza Essa daí no caso é do Piatek, atacante do Milan Ficou mais ou menos a face dele, não ficou tão parecida assim, mas ficou bem interessante Ficou bem legal E essa próxima pessoa é do Rodrigo Promessa, jogador do Santos atualmente, joga pelo Real Madrid Bem interessante ficou essa face dele, eu curti pra caramba Foi uma das melhores na minha opinião, principalmente o cabelo dele, ficou bem parecido E temos mais aí uma da Inter de Milão né pessoal, ficou sensacional também Mais uma face bem interessante né pessoal, que a EA Sports adicionará ao game Aí jogador Zasso Zaniolo com a sua nova face, o cabelo dele ficou meio estranho né pessoal Mas temos que ver na hora da gameplay E aí mais uma face né pessoal, do Tottenham Hotspur Zendombele Uma face sensacional, ficou bem legal ele até então, que eu faço modo carreira com o Tottenham Ele não tinha face, a face dele era genérica E aí eles foram lá e adicionaram um novo escaneamento para ele né pessoal Que eu achei que ficou sensacional E aí pessoal, agora a nova face, nova face não, a face resgatada do FIFA 18, FIFA 19 Após reclamações, eles foram lá e adicionaram a nova face do Riberi Que ficou sensacional na minha opinião, bem melhor do que no PES né pessoal E aí temos quatro faces, bem interessantes, que é claro que eu vou mostrar para vocês Tem uns Sean Nudelberg e tal, que ficaram bem legal e bem interessantes Dois ex-jogadores do Ajax né pessoal E aí temos mais um jogador do Real Madrid, que eu não me lembro o nome dele agora Eu vi sem os nomes né pessoal, mas essa face ficou bem legal E aí temos o Onaná Goleraço, da equipe do Ajax, que também recebeu É claro que eu não sei se todas elas são novas faces, porque tem algumas modificações do cabelo Mas o Ajax tá com essa parceria com a EA Sports, com novos escaneamentos né pessoal Como essa do Ziet, por exemplo, que ele até então era careca E agora sim, um novo visual de cabelo bem legal E uma nova face bem interessante, que ficou sensacional Como eu não trouxe para vocês né pessoal, mas o Ajax terá muitas faces dentro de seus elencos Porque eles escanearam né, os jogadores do Ajax E as suas faces ficaram bem interessantes Como essa do Blind, por exemplo, que é uma nova face que eu achei que ficou bem legal O cabelo dele é claro que parece um pouco de massinha, mas é bacana, é bacana a movimentação que eles colocam nos cabelos dos jogadores Essa aí do Van de Beek também eu achei que ficou bem legal, bem parecido mesmo Ficou absurda essa face do Van de Beek né pessoal, eu achei que ficou bem interessante Uma das melhores né, que foram inclusas O Ajax com muitas novas faces, assim como a equipe do Real Madrid Como vocês podem estar vendo né pessoal Eles incluíram realmente, geram bastante atenção para a equipe do Ajax Isso é bem interessante Muitas faces da Roma também, que é outra parceira da EA Sports Que teve muitos escaneamentos de seus jogadores né pessoal Teve grande atenção voltada a eles, aos seus jogadores, aos seus principais jogadores da equipe Teremos muitas, muitas, muitas novas faces mesmo com essa atualização Mas lembrando que essa atualização não será só um pack de faces Mas também melhorias na jogabilidade e tal, como outras coisas Essa face do Florenza também ficou bem legal, como vocês podem ver Algumas faces estão com uns créditos na imagem né pessoal E aí é uma face mais focada no Dolberg, que dá para ver com mais atenção O seu novo estilo de cabelo, o seu novo estilo, o seu novo visual Que ficou bem interessante E beleza né pessoal, como vocês estão vendo Eu acho que eu consegui colher basicamente 30 faces ou até um pouco mais Vocês estão vendo bem rapidinho, 10 segundos cada uma né pessoal Mas eu achei que ficaram bem interessantes essas faces É claro que deve ter mais algumas outras Que eles incluirão quem sabe, porque eu não consegui colher todas Porque eu sei que deve ter uma ou outra Que não consegui achar Mas assim que eu tiver mais informações quanto ao assunto eu trago para vocês Aí vocês estão vendo né pessoal Uma imagem com basicamente todas as faces que serão incluídas Ali também tem a do João Félix Que eu não peguei uma imagem mais focada nele Mas parece sim que a nova face do João Félix Chegará sim através dessa próxima atualização Essa face que foi anunciada desde antes do lançamento do game Saiu algumas atualizações, o jogo lançou, saiu algumas atualizações Porém, eles não incluíram a face do João Félix E parece que através dessa atualização que sairá Para os consoles amanhã, se eu não me engano Eles incluíram sim essa nova face do grande português Para o messenger, ele está arrebentando né mano João Félix É claro que tem alguns outros jogadores que ainda seriam bem legais Recebermos novas faces, como vocês puderam perceber A maioria foram faces refeitas Que já tinham licenciadas e eles refizeram Mas é sempre interessante eles estarem renovando as faces Eu não acho que o FIFA é comum no PES Porque no PES tem algumas faces que são ridículas O FIFA sempre está mantendo os gráficos Então mesmo que a face seja antiga Lá do FIFA 15, FIFA 16 Acaba não ficando tão escrota assim como as do PES Tem faces do PES que é do PES 2014 e PES 2015 Que está muito absurda né cara Como algumas aqui do Brasil Tiago Neves, o goleiro Fábio, o Rafael Sobs Essas faces já estão precisando urgentemente de uma mudança Nem que sejam para mudá-las Para deixarem genéricas Porque essas faces estão absurdamente ridículas né pessoal Mas as do FIFA eu não tenho essa impressão Tem jogadores que estão com a mesma face desde o FIFA 15 Como é o caso do Terry Stegen E como eles estão sempre mantendo os gráficos né Não tem uma grande absurda diferença assim Em relação as faces que são incluídas atualmente Então realmente sempre parece que as faces Eu não vejo muita gente reclamando das faces do FIFA Quanto a... Não, essa face precisa de uma modificação Essa face precisa de uma... Essa face precisa ser refeita por exemplo A não ser que o jogador tenha mudado o seu visual De cabelo, de rosto Aí sim é outra história Mas eu não vejo muita gente cobrando muitas faces sendo refeitas A galera cobra mais faces que são genéricas Que elas fiquem licenciadas nos jogos da EA Sports Qual a sua opinião? Qual a sua opinião foi a melhor face? Na minha opinião A que eu mais curti foi a do brasileiro Rodrigo Que ficou sensacional O João Félix também ficou uma riqueza de detalhes surpreendente né pessoal A do Marcelo eu não achei muito legal e tal Mas o que você achou? Qual foi a mais que você preferiu? Se teve alguma outra face que eu não trouxe Deixa aqui nos comentários de qual jogador é Que quem sabe eu trago uma parte 2 Eu pretendo te trazer um vídeo falando Que mudou além do que faces Nessa atualização da EA Sports Porque não mudará além... Só faces, apenas faces Ok pessoal? Terá outros conteúdos diversos Ficando por aqui pessoal Espero que vocês tenham curtido Que se deixaram o seu like Se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Até a próxima E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho